Vem cá, eu tô aqui no Campo Alário. Não, querubim deixa aqui, vai embora. Depois, menina bonita vem tomar leite. Não, querubim. Venha cá, sente-se aqui, não vá embora. Menina bonita, quer mais alguma coisa? Querubim vai buscar. Não quero mais nada, sente-se comigo. Não, querubim assusta a menina bonita. Não tô assustada, e meu nome não é menina bonita. Me chama Esmeralda. Esmeralda. Sença, por favor. Faça companhia pra mim. Querubim fica quieto. Menina pediu. Menina não. Me chama de Esmeralda. Vamos, diga. Esmeralda. Esmeralda. Vamos, coma comigo. Cara de querubim é feia. Muito feia. Assusta, menina Esmeralda. Nada disso, querubim. Eu não tô assustada com você. Não tenha medo, vamos. Aceita. Cara feia. Cara feia. Cara assusta. Não assusta. Vamos, beba. Tá quentinho e gostoso. Menina Esmeralda gostoso leite? É da cabra. Querubim cuida da cabrita preta. Tá bom leite. Leite gostoso da cabrita preta. Querubim cuida. Padre Francisco deixou cabrita pra querubim. É preta como eu. Minha amiga. Seu nome é querubim? Lindo nome. Quem lhe deu esse nome, querubim? Foi Padre Francisco. Padre Francisco cuidou de querubim. Deu nome. É nome de anjo. Sabia? Padre Francisco. O padre dessa igreja. Onde tá ele, querubim? Morreu. Padre Francisco morreu. Deixou querubim sozinho. Querubim enterrou Padre Francisco. Lá no terreiro. Mas os bandidos tinham dito que o padre dessa igreja foi embora. Não foi embora. O povo daqui foi embora. Veio ordem pra padre Francisco e pra outra paróquia. Imagina o que ele quis ficar. Dizia que o povo ia voltar. Eu rezava a missa todo dia. Só pra querubim. Você mora aqui, querubim? Mora nessa igreja? Desde quando? Desde sempre. Desde sempre. Quirubim sempre morou na igreja. Cresceu aqui. Ajudou Padre Francisco. Cuidou da igreja. Desde pequeno. Tocava o sino. Agora não toca mais. Depois que padre Francisco morreu. Querubim não tocou mais o sino. Deixaram beber preto na igreja. Padre Francisco cuidou. Alimentou carubim com leite de cabra. Outra cabra. Cabra que deu essa cabrita. Cabra que já morreu de velha. Não, querubim. Quer dizer que a sua mãe deixou você com o padre. Mãe. Querubim não tem mãe. Padre Francisco diz que o nascimento de querubim deve ter sido ruim. Ferro amassou cabeça de querubim. Amassou espinha. Querubim ficou burro. Querubim ficou burro como um burro. Meu Deus. Querubim é bonito. Esmeralda ouviu esse canto. É o tuínio. Canta bonito. Você gosta de passarinhos, querubim? Ah, gosto muito. Desde pequenininho. Passarinho não foge de querubim como os meninos da vila. Não joga pedra em querubim como os meninos. Padre Francisco também gostava de passarinho. Uma vez, querubim fez uma gaiola para pegar passum preto e dar de presente para padre. Passum preto canta muito, muito bonito. Mas, padre disse que passarinho são mais felizes e livres, voando para onde querem. Pediu para querubim soltar a pátio e destruir a gaiola. Padre Francisco estava certo, querubim. Então, por que você me mantém preso aqui nessa torre? Menino Esmeralda preso? Não. Querubim não prende, menino Esmeralda. Querubim cuida. Bonita. Menino Esmeralda. Não trata mal, querubim. É tão boa como o passarinho. Então, me solta. Deixe com que eu vá embora, querubim. Não. Falou, disse que menino Esmeralda tem de ficar na igreja. Disse para querubim proteger menino Esmeralda. Se menino Esmeralda for embora, querubim não pode proteger menina. Falou, disse. Falou? Esse é um demônio, querubim. Ele é mau. Ele me sequestrou. Ele fez isso? O que é isso? Ele me raptou, querubim. Você sabe o que é raptar? Rapitar? Ele fez como você fez com o passarinho preto, querubim. Ele me roubou para prender numa gaiola. Ele acha que eu sou uma menina rica. Ele quer dinheiro pela minha vida. Dinheiro? Dinheiro compra a menina? Ele vai me matar, querubim. Como eu vi a cara dele depois que descobri que pegou a menina errada, ele vai me matar? Florou não mata. Florou é amigo de querubim. Florou disse que é amigo de querubim. Florou trouxe doce para querubim. Ele é mau, querubim. Será que você não entende? Menino Esmeralda grita com querubim. Menino Esmeralda está zangada com querubim. Por que querubim fez coisa errada? Que coisa errada fez querubim para a menina Esmeralda? Querubim, volta! Pelo menos enterra o seu arruda! Por favor, pelo menos enterra o homem que está morto na igreja! Porque você está morto na igreja! O que é isso?